Não dá mais Era uma vez em cima da outra Não dá mais Era uma vez em cima da outra Amar, amei, goçar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, goçar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma vez em cima da outra Moça, não dá mais Era uma vez em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado, perna não te dá o pedido E vem aqui cobrar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado, perna não te dá o pedido E vem aqui cobrar Amar, amei, goçar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, goçar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma vez em cima da outra Não dá mais Era uma vez em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado, perna não te dá o pedido E vem aqui cobrar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado, perna não te dá o pedido E vem aqui cobrar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Abrujou, acabou Pra te esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração a você machucou Noite do meu lado Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso, meu é Léo E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar O nome dele é Virou a semana na guitarra Chama o legal, vai Abrujou, acabou Pra te esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração no abenço e machucou Noite do meu lado eu fico aqui 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 Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vem, vai Isso é verdade A solução ao vivaz Pra cober seu coração Assim mais uma vez Agora um pouco Aqui no Giga se vê Aos que eu vou nunca ver Que eu fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro em um hotel E aí me fez perder o chão Foi daí, sei lá Coração de osso, todo cachorro é dono Você numa limada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você numa limada, saia da minha casa Coração de osso Um abraço, amigo Raul aí Casa da carne, Passos Lima Uh! Uh! Você quer o nosso nosso, vem Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro em um hotel E aí me fez perder o chão Foi daí, sei lá Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Coração de osso, todo cachorro é dono Pensando bem, você se merece, hein? Mas a sua história não vai acabar, pena Coisa que te faz, aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tô te esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem, boca Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Me conta de trair, leozinho Aquela boca, pois, estava aqui Quando ele sim Me falou pra lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Se o enganar Explica, explica agora E como a culpa é minha Pensando bem, você se merece, hein? Mas a sua história não vai acabar Coisa que te faz, aqui se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei Se foi divertido Me trair Calma, boca, pois, estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua engatada Com a culpa é minha Explica, explica agora Com a culpa é minha Puxa, fofinho Chegando pra ciência Se apaixonar com você Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Lá na tibiceira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o guibinho Apagou luz E aí, vai Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te agarrei Novinha 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 Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te abençoe Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha 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 Lucas, a vida Com a culpa é do céu Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Lá na tibiceira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o guibinho Apagou luz Deixa eu falar Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te abençoe Novinha 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 Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Eu te abençoe Novinha O nome dele Estouradinho É Léo O moral Eu te abençoe Eu te abençoe Novinha, pode pá Eu te abençoe 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 Esse contrato é vitalício Você tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão Esse não é um milhão Pra você vai tirar isso Você tá amarrado aqui comigo Novinha, 10 gravações Você tá amarrado aqui Você tá amarrado aqui Você tá amarrado aqui Você tá amarrado aqui Curte e desapaixonado Lucas e banda Toque e sedição Aqui o Sistema aí Alô, volta, meu filho Ai, tu não gosta do greco, meu filho Puxa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Puxa e uma moda Que hoje eu vou me brigar Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo do bar Puxa e uma moda E hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Lucas e banda Toque e sedição E o nome do garoto é Miros Malé que tá rolando Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende E você não atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, todo mundo do bar Puxa e uma moda E hoje eu vou me brigar E desce mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Alô, todo mundo do bar Puxa e uma moda Que o menino vai se brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Pra mesa Todo mundo do garoto é Bebel 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 Bebel, se o do Liza Se o cara quer morar Puxa, meu filho Não, pô, ninguém tá botando a culpa nele não Aqui não, xa Aconteceu Minha vida e sábado no lugar Tudo parecia sem fechar Foi quando eu te vi Rescureceu Lucas e banda Top Ser o som Tudo que era verdadeiro No mesmo instante Foi chegando ao fim Foi quando eu te vi As loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho e fumaça De um recado seu Numa canção de consuliderais Se a Julieta E eu, seu Romeu O amor proibido Que faz bem Você é minha anha No final de tudo Só é quem apanha Inventando cem mil ares Como estranha Pra disfarçar as marcas Esse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar E eu, meu nome, sério Se existe sentimento Não é atério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer beber Não venha com chantagem Me fazer beber E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho e fumaça E um recado seu Uma canção de consuliderais Tá apaixonado, Eléu? E eu, seu Romeu O amor proibido Que faz bem Você é minha anha No final de tudo Só é quem apanha Inventando cem mil ares Cubo e sonha Pra disfarçar as marcas Esse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar E revelando sério Se existe sentimento Não é atério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer beber E não venha com chantagem Me fazer beber Tchururururá na 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 Tchurururá na 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 Tchurururá na na Tchurururá na 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 Rapaz, cấm Eu canso ele E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer adeus e tchau E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amor, eu sou feliz, igual você batu de mim Amor, eu sou feliz, igual você batu de mim Aqui a pegada é essa E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer adeus e tchau E olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amor, eu sou feliz, igual você batu de mim Amor, eu sou feliz Lucas e Banda Toque e Sedução E já estamos misturando as peias Dividindo o mesmo editor O meu guarda-roupa tem sua gaveta Meu banheiro, já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustar Você é meu herói, matador de barata E depois de tudo, já tem maquiagem e batom Se você já tem a copia da minha chave E o que estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã eu ouvir seu bonde e o café Comentando as copias da gente Correndo no quintal Altos e baixos de todo casal Quero nós dois ver com o tio Até ficar bem velhinhos Vem galho e crochê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as peias Dividindo o mesmo editor O meu guarda-roupa tem sua gaveta Meu banheiro, já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustar Você é meu herói, matador de barata E depois de tudo, já tem maquiagem e batom Se você já me viu a copia da minha chave E o que estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã eu ouvir seu bonde e o café Comentando as copias da gente Correndo no quintal Altos e baixos de todo casal Quero nós dois ver o chute Até ficar bem velhinhos Até ficar bem velhinhos Vem galho e crochê Até o final Eu e você Lucas e banda Toque e segue e só Aqui é pegadinha essa, velho E vai estar olhando para elevar Essa joia pra sua casa E olha você tá ouvindo sim Que disse não pra tantos caras Lucas e banda Toque e sedução E ela já se machucou demais Promete que você é um bom rapaz Se ela crescer bem Você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance e paz Corre que essa chance e paz Corre que essa chance e paz Corre que esse não ela escapa E vai ficar olhando pra levar Essa joia pra sua casa E olha você tá ouvindo sim Que disse não pra tantos caras E ela já se machucou demais Promete que você é um bom rapaz Se ela disser bem cê pega e vai E não solda nunca mais E não solda nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Mas se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Mas se não ela escapa Chega pra casa, Zezito Eu nunca gosto É isso que dá Você sai do barco Sem roupa nenhuma Pra me provocar Me chama, vem cá Eu vou excitado Pensando na trança Que pode rolar É isso que dá Sou gato e sapato Fazendo de tudo Pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo o valor E vai se deitar Deixe-me ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Deixe-me ser seu brinquedo Você lembrar Você não cuidou com carinho Do seu brinquedo Acabou de quebrar É de subida Não dá pra voltar É de subida Eu sei de esperar É de subida Você sai do barco Sem roupa nenhuma Pra me provocar Ele é esse Me chama, vem cá Eu vou excitado Pensando na trança Que pode rolar É de subida Sou gato e sapato Fazendo de tudo Pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite E vai se deitar E vou te deixar Deixe-me ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Deixe-me ser seu brinquedo Pode a pena levar Pode a pena levar Deixe-me ser seu brinquedo Deixe-me ser seu brinquedo Pra você lembrar Você que não cuidou com carinho E seu brinquedinho Acabou de quebrar Bebe subida Não dá pra voltar Bebe subida Cansei de esperar Castiga-se, nó Quebre, meu Deus do céu Obrigado, coração Alô, barco do povo Alô, LS, chega pra cá, berbal Tô aqui pra te contar Tudo aqui, vai tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Desci, há uma semana atrás E aquela loucura De andar pra Salvador Esquece, ninguém gosta de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração É meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração Eu não tenho culpa não Pra te contar Coração, receitou De oito em oito horas Mais uma dose de anti-amor Mais uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração Pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar Nossa história de amor Tem que continuar Já vi esse áudio escute Quando eu acordar E vejo o que me fez passar Ah, pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta me fez chorar Não devo assegurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das noites perdida Da solidão Do rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não devo assegurar O nome dele é Venha se para a guitarra Chama Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã Meu desejo é te ligar Mas ação terminar Não sai só é de amor Tem que continuar Já vi esse áudio escute Quando eu acordar E veja o que me fez passar Ah, pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta me fez chorar Não devo assegurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das noites perdidas Na solidão Do rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não devo assegurar Bebi demais Essa volta me faz lembrar Pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta me fez chorar Não devo assegurar Bebi demais Essa volta me faz lembrar De nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Disfassou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava questionando e eu aqui largado Brigamos por bombagem Ela aceitou Mas eu vou te perdoar Se você é ele assim Calma amor Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade de viver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Disfassou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava respondido e eu aqui largado Brigamos por bombagem Ela aceitou Mas eu vou te perdoar Se você me jura Calma amor Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Que morre de vontade de viver Jura-me 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 Eu no telefone, mas o dedo trava na tecla verde Eu não sei se eu ligo, ou fico de sante Ou se ligo e mato logo essa cena Se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, o que é que eu vou fazer? Tá chamando, tá atento Por favor Tá chamando, tá E só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças não vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Lucas de banda Lucas de banda Toque e sedução E aqui a pegadinha é o ouvido Tá chamando, tá? Tá chamando, tá? Cadê? Por favor Tá chamando, tá? E só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou E caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Todo exercício Chamou, chamou Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado Seu nome do garoto é né, amor Tem suas coisas e vai embora Nossa relação acaba aqui Lucas de banda Toque e sedução Tá gritando Só queria gritar E um dia você bate em mim Hoje você levanta a mão E insiste em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero ser mais um Que apanha do seu companheiro E fica arrebento E fica arrebento E esse meio Não foi Hoje você levanta a mão Que existe em me bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenido que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero ser mais um Nesse mundo Que apanha do seu companheiro Fica arrebento E esse meio do profundo Com mais uma